Oi meus amores, chegou o grande dia, vou dar explicação agora pra vocês, por quê? Porque hoje é o dia da revelação, o dia da gente lançar aqui a pancada de prêmios. É, acabaram os dias de dureza porque chegou agora o pancadão da pancada, uma pancada de prêmios todo dia pra você. Ó, Playstation 5, Playstation novo, aquele mesmo do Delari, caixa da Alexa da Amazon, tem caixa JBL, iPhone 12, Smartwatch, Smart TV, fone Bluetooth, tudo aquilo que a gente, sabe todas aquelas coisinhas que a gente tá afim? São mais de 1.200 prêmios e segura essa, ainda tem BMW X1 e vários Volkswagen Nivus e Virtus, que é esse carro novo da Volkswagen, muito bacana. Agora se liga na moleza, você tem que participar, você tem que acessar pancadadeprêmios.com.br Aí você vai assinar, tem um aplicativo lá, você vai receber um monte de conteúdos top, exclusivos, que o Boleta vai fazer, não é isso Delari? Delari e o Boleta vão fazer e você vai concorrer a essa pancada de prêmios todos os dias. Sabe quanto custa pra você assinar? 66 centavos por dia. Pouca coisa, não é? Menos que um lápis, que um café, não é? Dá pra você participar. Você vai fazer essa recarga de celular por 66 centavos por dia e aí você vai concorrer. iPhone, temos BMW X1 e um monte de prêmios. Pra você participar é só acessar agora, entra lá, pancadadeprêmios.com.br Eu vou fazer o meu mais tarde, vou fazer o meu mais tarde pra explicar pra vocês. Você vai assinar esse app que só tá nesse endereço que eu dei pra você, certo? O app não tem nas lojas, tem no pancadadeprêmios.com.br É pancadão, Emílio, é pancadão de prêmios. Pancadão, pancadão. Pancadão de prêmios.com.br É que lá você põe pancadão, não tem o tio, certo? Pancadão de prêmios.com.br Você vai entrar e vai baixar o aplicativo. Aí, depois, você vai poder participar, vai ter prêmio pra caramba. Que beleza, hein? Eu já gostei.